E chegou a vez da Dama Maximal Airazor da linha Kingdom Esta Deluxe Classic está aqui dentro da embalagem Aliás, que embalagem fantástica Tem aqui uma ilustração muito legal dela no seu modo Falcão E do lado ela no modo Robô Demais! Olhando aqui atrás, modo alternativo, modo Robô Vamos ver todos os detalhes dessa figura agora E hoje eu estou quatro vezes mais feliz Porque tem quatro membros novos no Clube da Dinastia O Caçador de Mundos Joãozinho Santos Rick Silva E o Gustavo Gamer Muito obrigado, cavaleiros, por se juntarem ao nosso clube Eu me amarrei nessa figura De verdade, sério mesmo Do fundo do meu coração Eu acho que essa figura está fantástica Tudo se encaixa muito bem Está tudo muito compacto As cores eu acho que funcionam bem juntas O rosto dela eu acho meio esquisito Mas daqui a pouco eu dou um zoom e explico o porquê E muitas soluções para desenvolver essa figura Eu acho que foram muito bem pensadas Deixa eu dar um giro aqui para vocês verem Como é que ela fica Eu gostei muito como a cabeça do Falcão Está bem compacta, bem encaixada aqui no tórax Para fazer esse formato Para deixar ela até uma figura esbelta e atlética Porque não Me parece bastante atlética Ela tem os braços, a cintura As pernas meio finas Porque é assim que eles fazem Quando querem dizer que a figura é feminina Certo Mas eu acho que está tudo bem proporcional Então para mim está muito bonito Desse jeito, sem nenhum exagero Sem coisas desnecessárias Olhando aqui atrás Então Puxa vida Eu fiquei também Eu fiquei impressionado com o que fizeram com as asas Porque veja bem Elas podiam só estar aqui Do jeito que é no modo Falcão E é isso aí Mas não Fizeram um sistema aqui Que ela se dobra Ela dobra aqui E ela fica mais compacta E fica muito bonita Fica mais proporcional ao modo robô Então olhando assim Até parece uma capa de super herói E cara Puxa vida Como eu gostei Dessa figura Vale muito a pena Se você tiver a chance de adquirir Agora eu vou trazer aqui perto Para mostrar outros detalhes O rosto dela, por exemplo O que eu acho esquisito É esse roxo metálico No rosto dela E os olhos verdes Tá, eu sei É porque em Beast Wars O original ela era assim E eles fizeram igual Mas que eu acho esquisito Essa combinação de cores Ah, eu acho muito esquisito Se fosse eu para escolher Eu faria alguma coisa mais harmoniosa Com o resto Mas é o que tem E, bom, de fato De fato não estraga A figura Só fica meio estranho Destaca Destaca de um jeito estranho Aí é que as penas do rosto Da cabeça dela Como eu falei Acachada aqui Não é só ver Que a cabeça focou de verdade Olhando assim de lado E tem esses outros detalhes Esse laranja é muito bonito Partes douradas Em vários lugares As pernas dela também Bem finas como eu falei Com vários detalhes E é isso aí E tem o símbolo Maximal Bem pequeno Minúsculo Aqui no braço Falando um pouco Das articulações dela Ela tem bol joente No pescoço Então permite Um movimento para o lado Para cima Para baixo E tal Todo esse giro aqui Por causa da bol joente Braço Vai para frente Vai para trás Dá para mexer aqui Na ombreira dela Tem a suvaqueira Rotação Fica no encontro Dessas duas peças O cotovelo dela Faz tudo isso Aqui Vem até aqui Um pouco mais de 90 graus Não tem o giro do pulso Ela tem a cintura Que gira Aqui dá para ver Até a articulação Aqui dentro Da cintura Dá para levantar Um pouco a sainha dela Para poder levantar A perna Para frente Para trás Para fora Outra articulação A rotação Fica mais aqui embaixo Perto do joelho E o joelho dela Dobra tudo isso Aqui Maravilha Tem bal joint Aqui na base Do pé Como é que é Tornozelo Então permite girar Para os lados Fazer uma gracinha Assim Então ela tem Todas as articulações Necessárias Para deixar ela Em umas poses Bem legais E além Das articulações Do corpo em si Também dá para brincar Com as asas Dá para abrir Bem as asas Assim Olha que imponente Fica isso aqui Faz de conta Que ela está Atirando assim Para os lados Vamos até Virar a cabeça Dela Fazer uma Posinha rapidinho Cara Isso aqui É fenomenal Não é Falar em Atirar para os lados Deixa eu falar Das armas dela Então ela tem Tipo esses Mísseis aqui Acoplados ao braço Mas isso não precisa Ficar aqui não Dá para por exemplo Tirar daqui Desencaixa aqui E bota na mão dela Fica parecendo Uma pistolinha laser Ou algo parecido E se não quiser Deixar nem no braço Nem na mão Também dá para tirar E digamos Guardar aqui Do lado da coxa dela Como se estivesse Naquele Como é que chama Coldring Onde põe A arma assim Do lado Então tem todas Essas opções É uma figura Realmente versátil De altura Ela tem 13 centímetros Trouxe aqui Outra figura Da linha Kingdom Que é o Scorponok Para fazer essa comparação Dos dois aí Trouxe uma menina também Que vocês conhecem bem Que é a Shatter Do filme do Bumblebee A estúdio série São basicamente O mesmo tamanho As duas aí Mais uma daquelas Comparações Que só a dinastia Traz para vocês É Razor Com a sua versão Original Dos anos 90 De Beast Wars E veja só Que evolução Só adivinha Que personagem Que está Nesse cartão Colecionável Que a acompanha Ele de novo Já é a terceira vez Só que a parte de trás É ainda Diferente Dos outros dois Que eu mostrei aqui Na parte de trás Tem ele Junto De vários Beast Wars Sei lá Que eles estão fazendo Deve ser uma festa Uma rave Alguma coisa Nesse sentido Transformação É bem fácil Começa tirando As armas Dela Deixa de lado E não perca Aí O que tem que fazer Mesmo assim Vamos estender As asas dela Então desdobre Isso aqui Tudo Só para mostrar Um detalhe Para vocês Que tem um encaixe Aqui ó Está vendo Para ela ficar No lugar No lugar Quando está Assim No modo Robô Entendeu Então tem que Desencaixar Aqui Aí estica Tudo assim Desencaixa Daqui de trás Estica Tudo Beleza E aí Abre essa Tampa Aqui Levanta A cauda Dela Também A cauda Dela Também Tem tipo Um encaixe Para ficar Embaixo Estava solto Agora Mas tem Esse encaixe Aí tem que soltar Esses dois Para que? Para soltar Aqui O quadril Dela O quadril Dela Vai soltar Fazer isso Aqui tudo Para ter espaço Aqui atrás Para que esse espaço? Para girar Toda essa peça Que compreende A cabeça As duas cabeças Dela A gente vai trocar Uma pela outra Sai a cabeça De robô Na verdade Entra no corpo E fica De fora A de falcão E aí Isso aqui Tem que abaixar E encaixar No negócio De baixo Não nesse aqui Da frente Encaixa ali Encaixa aqui No meio Também Tá bom Tá a cabeça De falcão Aqui no lugar Vamos mexer Nos braços Dela Baixa as duas Ombreiras Deixa assim Rente Ao próprio braço O braço Tem que virar Para dentro E dobrar Bem aqui no meio Certo? Mesma coisa Aqui do outro lado Vira Vira Dobra E aí Vai encaixar Nesse espaço Que fica Tipo um quadradinho Ali Ele é o espaço Certinho Para colocar A mão dela Maravilha Aí aqui embaixo É legal Porque assim A gente Gira a cintura Gira as pernas Gira os pés Daí Dobra a canela Para frente Se ela não fosse o robô Eu tenho certeza Que isso ia doer demais Dobra o joelho Para trás E aí Pega a perna E faz assim Vai dobrar A perna toda Para cá Que eu tenho que mostrar Mais perto Vem essa parte Oca aqui Da perna dela? Pois é Isso aqui É um encaixe Para pôr Nesse coisinho Aqui Dourado Da cintura Então Vamos lá É só encaixar Aqui assim E é basicamente Isso Aí abaixa Aqui a cauda Dela Certo Abaixa A cauda Dela Na verdade Ela A cauda Até não encaixa Aqui não Fica meio levantadinha Assim mesmo E para terminar É só pegar Pegar as arminhas E colocar Aqui na lateral Na coxa Dela Colocar Aqui É Eu já podia ter feito Isso desde o começo Na verdade Colocado na coxa Dela Naquela posição De quando está Guardada no coldre Está transformada No seu modo falcão E é um falcão Peregrino Eu fui procurar Na internet Que tipo de falcão Que ela é Na verdade Eu não estava procurando Que tipo de falcão Que ela é Eu queria saber Que tipo de ave Em geral Ela era Porque eu sabia Que eu não era uma águia Já tinham me falado Mas eu pensei Pô Será que é um gavião Será que é um falcão Será que é o que Um bent-vi Não É um falcão Peregrino Que se chama Vamos ver os detalhes Vou trazer aqui Pertinho da câmera Então Olha que Bem feito O Sabe Tudo É bem realista Na verdade Parece um bichinho Empalhado Ah não Dá dó De um bichinho Empalhado Mas é bem Fiel Dá para abrir A boquinha dela Aqui ó Espera aí Essa parte Tem que apertar Aqui na base Bom É claro Que a gente vê Várias partes Do modo Robô Isso acontece Em todo Beast Wars Mas aí Tem aqui As patas Olha que legal Tem até As rugas Da pata Como se fosse Patinha de verdade Mostrar por cima Como é que fica Esses detalhes todos Tem que mostrar De perto Gente Porque se vai Isso Se não Vocês não Entendem Por que Que eu elogio Tanto O acabamento Da figura E é claro As asas Que é um show A parte Olha os detalhes Das penas Cara Isso aqui É sensacional Sensacional Eu estou assim Apaixonado Por essa figura Detalhes bem pequenos Assim E tudo muito Caprichado Né E Bom Aí aqui Atrás Mesma coisa Né Um monte De parte Do Do modo Robô As vezes Eu fico em dúvida Se isso aqui Não devia encaixar Aqui atrás É que se você Puxar muito A cauda Sai É pra ficar Levantadinha Assim mesmo Pra ajudar Ela no voo E no modo Alternativo Assim Bom Basicamente Dá pra mexer Aqui as patinhas De várias formas Dá pra mexer Pra frente Pra trás Dá pra girar Assim Pra fazer Uma graça Você já vira O que é Abre o bico O pescoço Dela vira Isso aqui é legal Dá pra fazer Até um negócio Meio Non-sense Aqui assim Virando Totalmente A cabeça Dela As asas Elas são muito Bem articuladas Dá pra fazer Pra cima Fazer pra baixo Assim Dá pra Também Regular Aqui Se ela estivesse Dando um mergulho Algo nesse sentido Então É uma figura Que eu vou Dizer de novo Vale muito a pena Ter na sua coleção Se você tiver A oportunidade Porque Ela oferece Muitas Possibilidades De pose E é muito Legal de manusear De brincar Assim Deixa eu ver Quanto que ela tem De comprimento De uma ponta Da asa A outra Ela tem Mais ou menos 21 centímetros É bem comprido Viu Aqui assim Ela tem 8 Mais ou menos E deixar ela em pé Isso é meio relativo Ela fica abaixo De 6 centímetros E pra valorizar As asas Tô comparando Aqui com o Swoop De Transformers Animated Eles tem Basicamente A mesma Envergadura De asa E aqui Com a Wingblade Generations Só porque sim Ela de novo Com ela mesma E eu não preciso Falar nada A palavra aqui É Evolução E se você tiver Um suporte Com entrada De 5 milímetros Que nem esse aqui Mais legal ainda Porque com a luz certa Se consegue até Convencer todo mundo De que ela está Voando de verdade E essa foi A Eraser Da linha Kingdom Muito obrigado Por ter me acompanhado Em mais este vídeo Um abraço Aos membros Aos patronos E a todos os inscritos Do canal E até a próxima Tchau Az ex- channels Olá Meio Uma talko E Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri